Olá, alunos! Como vocês estão? Novamente estamos aqui, espero que estejam estudando, estejam em casa, se cuidando também. E aí, a partir dessa aula, a gente vai começar a ver matérias novas, tá? Eu estava dando uma reforçada, uma lembrada nas orações subordinadas, eu acabei fazendo as aulas separadas porque eu sei que é muito conteúdo, e aí a gente deu uma reforçada nas orações subordinadas adjetiva, adverbial e substantiva. A partir de agora, a gente vai estar vendo as orações subordinadas reduzidas, tá? As orações subordinadas reduzidas, você tira o conectivo, que é a conjunção ou pronome relativo, e você usa o verbo da segunda oração, que no caso é da oração subordinada, nas formas nominais de infinitivo, participio ou gerúndio. Também não é pouca matéria, é bastante coisa, tá? Mas aí eu vou estar também dividindo isso em aulas, como eu faria em sala de aula mesmo, né? Eu não colocaria tudo de uma vez só no quadro, na explicação, tá? E aí eu quero reforçar com vocês que, por ser uma matéria nova, como nós combinamos, eu vou pedir que vocês copiem no caderno, tá? Vamos ver o vídeo todo, vejam a explicação, depois vocês retornam e vão pausando os slides e vão copiando essa matéria no caderno de vocês, tá? Ok? É importante que todos tenham, porque é matéria nova, tá? E no livro tem a matéria, só que ela vem muito enxugada, né? Vem pouca explicação também, entendeu? Então eu gosto de deixar sempre no caderno, para que todos tenham acesso à matéria, tá ok? Então, as orações subordinadas reduzidas. Nessa aula, a gente vai ver as orações subordinadas reduzidas de infinitivo, tá? Depois a gente vai ter a de participio e a de gerúndio, tá ok? O que são os verbos no infinitivo? São os verbos na sua forma original, terminados em R. Então você tem amar, beber, partir, falar, cantar, correr, sorrir, tá ok? As orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitivo. E aí a gente vai estar vendo agora a substantiva. Como eu falei, como é que funciona a oração reduzida? Já diz o nome, você reduz a oração. O que é que você faz? Você tira a conjunção e coloca o verbo da oração subordinada na forma definitivo. Então, por exemplo, nós temos aí os dois exemplos. A primeira frase é a frase normal, né? A oração subordinada normal. A segunda é a oração subordinada reduzida. Então vamos ver aí, ó. É necessário que se goste de frutas e verduras. Deixei sublinhado o que e o goste. Por quê? São os que vão sair ou vai modificar. No caso, eu tirei o que e modifiquei o goste. Coloquei no infinitivo. E a frase de baixo ficou como é necessário gostar de frutas e verduras. Tá ok? Não é nada difícil. Só que pra você fazer essa classificação, você precisa saber das orações subordinadas que nós estudamos, como você identifica cada uma e classifica. E aí você consegue fazer essa classificação dela mesmo reduzida, entendeu? Então vamos lá, vamos ver os restantes pra gente poder captar bem isso. Objetiva direta. O técnico garantiu que eram seguras as máquinas. Como é que eu faço essa redução? Tiro o que, né? Tiro a conjunção e modifico o verbo. O técnico garantiu serem seguras as máquinas. Ah, professora, a senhora falou que é o verbo no infinitivo, terminado em R. O eram ficou serem. Só que aí também eu tenho que ver porque eu tenho que concordar, né? Tem que fazer a concordância verbal. O técnico garantiu serem seguras. Se é seguras, eu tenho que colocar o verbo no plural também. Tá ok? É o verbo ser, só que ele também tem que ir pro plural pra poder concordar, tá? Então também, às vezes, tem que haver uma modificação até pra frase concordar e ter sentido. A objetiva indireta. Gosto de que eu fique com você. Mesma coisa. Tiramos o que e modificamos o verbo da oração subordinada. Gosto de ficar com você. A completiva nominal. Eu estou disposto a que eu arrisque tudo. Eu estou disposto a arriscar tudo. Então, viu que a gente tirou o que e trocamos o arrisco pelo arriscar. Tá ok? Predicativa. O melhor seria que fizessem a viagem. O melhor seria fazerem a viagem. Então, se o verbo também fizesse, tá? No plural, eu vou ter que deixar ele no plural. Fazer, fazerem a viagem. Tirei o que e coloquei o verbo em infinitivo, só que tem que estar conjugado pra concordar. A positiva. Ele nos fez um convite, dois pontos. Lembra? A positiva é que ela tem dois pontos. Que comparecêssemos ao seu casamento. Ele nos fez o convite. Comparecermos ao seu casamento. Como eu estou falando, você tem que fazer o verbo também concordar. Tá ok? Agora, nós vamos ver as orações subordinadas adjetivas. Eu coloquei junto porque a adjetiva é aquela que só tem duas classificações. Ela é fácil. Então, eu já coloquei junto aí. Não precisa ter uma aula só pra ela. Tem a restritiva e tem a explicativa. Lembra? A questão da vírgula. A explicativa é quando a oração vem entre vírgulas. A restritiva não vem com a vírgula. E aí, funciona no mesmo esquema da subordinada. Oração subordinada, adjetiva reduzida de infinitivo. A restritiva. Ela foi a única que apreciou o show. Vou tirar o que e vou modificar o verbo pro infinitivo. Ela foi a única a apreciar para o show. É do mesmo jeito que a gente faz na oração subordinada substantiva. E a explicativa. Aquele que canta no palco é meu amigo. Tirei o... A conjunção. Coloquei o verbo no infinitivo. Aquele a cantar no palco é meu amigo. Observem que na explicativa você continua tendo a vírgula. Mesmo ela sendo reduzida você tem que colocar a vírgula nela. Tá ok? Então, viu? Não é nada difícil. Tira a conjunção e coloca o verbo no infinitivo. Se houver necessidade você vai ter que conjugar ele pra ele haver uma concordância verbal na sua frase. Tá ok? Então, como eu falei lá no início não esqueça copiei no caderno. Tá? Vou deixar a lista de exercícios no bloco de atividades. Vou tá fazendo um slide pra colocar só com exercício pra que vocês copiassem no caderno. A gente vai fazer como se tivéssemos em sala de aula. Se tivesse sala de aula também não passaria a dever no caderno. Então, da mesma maneira. Tá ok? Vou colocar exercício no caderno e também no livro. Vou tá marcando na próxima aula eu vou tá marcando também umas folhinhas pra vocês fazerem também no livro. Tá? Com essa matéria nova. Porque até então eu não passei livro porque as orações subordinadas nós já tínhamos visto e já tínhamos feito. Então, a gente tá com a matéria nova vai ter exercício no livro também. Assim como eu coloco no caderno pra tá reforçando a matéria. Tá? Então, qualquer dúvida dá uma olhada aí dá uma pesquisada também a gente tá com esse acesso à internet dá uma pesquisada também na internet. Tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai ter um canal também pra tirar dúvidas correção de exercícios tá ok? Então, fiquem com Deus se cuidem lavem as mãos tá? Beijo a todos. tchau.